Agora a gente fala sobre a morte de um paraquedista durante um salto no Rio de Janeiro. Essas imagens foram gravadas por quem acompanhava o evento para veteranos. O vídeo mostra os últimos momentos de Jorge Luiz Dantas, de 62 anos. Ele se aproxima do solo quando fica sem controle e bate violentamente no chão. O aposentado não resistiu ao impacto. Ainda não se sabe o motivo do acidente.